A CIDADE NO BRASIL 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 E TORNOU METER O BONEZINHO DELO LÁ NA PAREDE NUNO LOU TORNOU METER O OUTRO DIA TRÊS NOITES SEGUIDAS E A VACA FICOU SÃO COMPLETA E ISSO PASSOU-SE NA NOSSA CASA EU NÃO SEI O HOMEM PODIA NÃO FAZER AQUILO POR MALDADE Também com a fala que ele fez Ai que obra ela tem Ai assim Se ele deixasse Olha que está bem Obrada graças a Deus Santo Antoninho Que era o que se costumava dizer Santo Antoninho é o guarde Agora também com essas palavras Ai era A gente se visse uma vaca Uma vaca Um animal qualquer E que era Jeitoso Ou bonito Ou tinha um bom obra Ou tinha uma boa cria Santo Antoninho te guarde Era para O que a gente dizia Era Santo Antoninho te guarde Pois era Mas ele não Ele só disse Ai que obra ela tem E que bom Sei ela é Pois é Mas olha que havia lá Uma mulher Lá na nossa freguesia Que tu devias saber também Talvez Que fazia mal Mas não era por querer E ela sabia E tinha de ao levantar-se Da casa Da cama Olhar para um asvinheiro Sim sim Ou Tinha de ir Olhar para o asvinheiro Para não fazer mal A nada Tu não sei que era coitada Então Sem saber Mas era Fazia mal Mas não era por querer E levantava-se e olhava Tinha um asvinho Um asvinheiro Como nós dizemos lá Na nossa terra E ela que olhava Para aquele asvinheiro De manhã Pronto Importava Que não fazia Nunca o viste este? Não Não, mas não Isso sabia eu